E aí pessoal, mais um vídeo no modo cooperativo StarCraft. Agora jogando com a Kerrigan no level 74. Conforme o último vídeo que mostrei com o Karax, desta vez eu vou estar mostrando com a Kerrigan. Então saiu um pouco daquele tradicional Reynor, Ardannis, Yazagara e o Menski. Então eu vou mostrar algumas das coisas referentes à jogabilidade com a Kerrigan. Então o inicial do Zerg não tem tanto mistério. É basicamente você fazer a piscininha para liberar os Zerglings e depois muda algumas coisas. E quais as tropas que são o ponto forte na Kerrigan? É você fazer os Hidralisks, que são ótimos antiaéreos. E também o Mutalisk, que também ele ataca tanto a parte terrestre e a parte aérea. E por três, que também é uma tropa bem forte, que são os Ultralisks. Não tem muito minerais. Mas aqui, conforme os últimos vídeos que eu tenho comentado, eu não gosto muito da Kerrigan, porque ela demanda a construção de muitas estruturas. E também você precisa fazer muitos upgrades. Tem assim, muita coisinha para você fazer. Então, é uma encheção de saco. E três, ela demanda muito gás. Então qualquer coisa é gás. Então, esse desenvolvimento dela, assim, meio que é muito limitado. Demora muito. E vocês sabem que a coleta de gás é limitado. Tudo bem que você faça expansão, mas a entrada de gás, assim, é limitada. Então isso acaba impedindo muito o desenvolvimento. E outra coisa também, que as missões aqui no modo cooperativo, eles, literalmente, eles são curtos. É uma jogabilidade mais ou menos de 20 a 25 minutos de jogo, assim. Dificilmente acaba passando os 30 minutos de jogo. Então, nesse meio tempo, assim, é um jogo até que curto. E não dá para você desenvolver 100% o personagem, né? Então, isso são uma das dificuldades que você tem no caso da Kerrigan. Então, dificilmente você vai masterizar com todos os upgrades com a Kerrigan. Sempre vai faltar alguma coisa. Então, é bom você priorizar algumas tropas e não fazer assim todos, né? Mas, mesmo assim, fica difícil você evoluir, né? Então, eu já fiz a piscininha, eu já faço o upgrade do Hatchery para poder liberar novos upgrades, tantos de estrutura e de tropas. Então, eu já liberei aqui os Zerglings. Se eu não me engano, esses Zerglings, eles podem subir estruturas. Eu acho que ele tem uma asinha por trás. Acredito que ele consegue escalar montanhas, né? Vamos fazer mais um Hatchery aqui do lado, para aumentar a capacidade de fazer mais soldados, né? Aí, vamos ver o que é que eu preciso fazer. Vou ter que liberar os Hidralisks. Enquanto isso, eu vou fazendo os Zerglings. Comparado a Zagara, assim, vocês sabem que a Zagara é só você botar para criar o Zergling e ele já aparece assim instantaneamente. Já choca na hora, né? Mas, no caso da Kerrigan, demora um pouco para fazer tropa. Mas, outra coisa também é que ela possui alguns especiais que realmente dão uma vantagem competitiva, né? É uma heroína até que forte. Então, nesse caso, assim, vale a pena. Por ela ser forte individualmente, né? Ela consegue se virar sozinha. Bom, ela está conseguindo dar a conta do recado, assim, sozinha. Então, eu vou colocar alguns upgrades dela. Você já vê que já está começando a complicar, né? Então, deixa eu usar aqui o especial assim, outro especial. Então, tudo que está na frente dela, ela sai atropelando, né? Aí, um outro especial que transforma qualquer unidade que você mata, ele acaba virando mineral ou gás, né? É um trocadinho, assim, não é muito dinheiro, mas até que ajuda para alguma coisa. Aí, deixa eu destravar aqui para fazer os hidralisks, que também eu acho uma boa tropa, pois é tanto anti-aéreo quanto a parte terrestre, né? E também liberar os mutalisks. Eu vou também fazer isso aqui, né? Que, meio que, você pode dropar, assim, uns soldados, assim, em vários pontos, mas... Eu dificilmente utilizo, né? Talvez porque eu também não saiba utilizar, né? Mas, eu dificilmente uso ele. Preciso ainda aprender a usar. Aí, agora eu vou colocar os hidralisks e exerguilings. E agora já desbloqueou os mutalisks. E deixa eu juntar um pouco mais de dinheiro para destravar os ultralisks. E lá o meu companheiro, ele já está indo para poder fazer a expansão da base. Eu usei o especial para qualquer inimigo que a gente mata, ele vire gás e mineral. Bom, feito isso, deixa eu fazer aqui a minha base. É, já tem essa chateação, então vamos mandar minhas tropas lá para que não destrua a nave. E de quebra já surgiu a missão secundária, né? Então, bom, o objetivo, assim, aparece no canto de esquerda superior. Que é, basicamente, você proteger, né? A nave aliada. Para que possa evacuar os mineiros. Então, é, a dificuldade, assim, não é tão difícil. Até que uma dificuldade mediana. Dá para fazer assim tranquilamente. E agora eu comprei um negócio para destravar os ultralisks. Bom, já protegi a primeira nave, então... Vamos ver se meu colega, ele vai fazer a missão secundária. Se não der, eu vou lá. É bom você fazer o upgrade para acelerar os overlords, pois eles serão utilizados como os detectores. Bom. Aí, fazer aqui os extratores de gás. Mais um aqui. Bom, pelo visto, acho que meu companheiro, ele não vai fazer a missão secundária, né? Caramba. Então, vai eu mesmo. Pô, o bicho é uma cagão, velho. Bom, finalmente ele foi. Deixa eu ajudar ele. Ele acabou soltando aquele especial do Artanis, que é aquele... Escuto de 200%. Não sei se era 200%. Aí, é bom você priorizar a extração de gás, por quê? A Kerrigan usa assim, gás pra caramba, né? Então... Vai fazer aqui mais um upgrade para a Kerrigan. Então, tem muita coisa para fazer, né? Bom, já... Já posso fazer os ultralinks. Tem um especial, que é aquele D, que é bem forte. Nossa, tá vindo ataque. Então, deixa eu fazer aqui as defesas. Pelo menos, o mínimo necessário, né? Pra poder segurar ataques iniciais, até a minha tropa chegar até a base, né? Então, vou fazer aqui mais um. Usar aqui o especial dela. Então, se eu não me engano, acho que meio que paralisa, né? Os inimigos. Então... Vale a pena você utilizar isso quando você for atacar a base inimiga. Aí, deixa eu fazer aqui mais uma defesa. Aí, destravar um outro... Outra missão secundária. Olha assim, o tanto de upgrade que você tem que fazer, né? Os inimigos estão no movimento. Tem que colocar um stop para eles, comandos. Enquanto você faz a pesquisa, né? Do upgrade, você não consegue... Fazer... Atualização na estrutura, né? O que é isso, já está? Nosso inimigos estão no ataque. Então, acho que eu vou proteger aqui. E deixar o meu colega fazer. A missão secundária. O que é isso, já está no ataque. Bom, consegui segurar o ataque deles e a nave assim ele acabou ativando sozinho, então eu vou ter que proteger aqui. Deve deixar eu fazer aqui as minhas tropas, que são os Zerglings, Hidralisks e Mucadices. A entrada de dinheiro assim não está tão rápido, então vai ser difícil fazer os Ultralisks, que são tropas até que recomendadas você fazer. Então olha o tanto de upgrade que você tem que fazer também para os Ultralisks. Trapas aéreas também, tem vários negócios para fazer. E aqui aparece assim, nessa missão, que você tem que proteger pelo menos 4 naves, né? Mas se eu não me engano, no modo Hard, aumenta para 5. Então essa é uma pequena diferença, né? Quando eu cheguei a jogar no modo Hard. Eu usei o especial dela, né? Da Kerrigan. Nossa, eliminou todos os inimigos. Caramba! Nossa, ela está sozinha, mano. Deixa eu dar o especial para ela fugir, senão. Nossa, ela está sozinha, mano. Aí eu fiz aqui o upgrade, né? Da estrutura dos Ultralisks. Aí vamos ver o que acaba destrabando, né? Aí eu faço mais um assim para acelerar o desenvolvimento, né? De novas pesquisas. E também é a última nave, então está quase terminando a partida. Não tem excesso de minerais. Eu preciso de respostas. Aura de assimilação está pronta, minha quinta. Você tem minha atenção. Eu vou aproveitar para descrever essa parte, né? Eu sou o Zumbi. 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 Você tem minha atenção. Então, essa fase assim, eu achei um pouco curta, porque não dá o tempo suficiente de você desenvolver todo o seu personagem. Eu ainda não consegui atingir assim, a plenitude, né? Na quantidade de soldados. E nem consegui fazer assim mais da metade, né? De todos os upgrades disponíveis, então... Assim, parece que falta alguma coisa, né? Isso... Isso não... Não gosto... Não gosto de ter essa sensação, né? Minhas tropas também não são assim, sei lá, assim, grande coisa. ização... Na hora assim, o Zumbi já está pronto. evoluir, vocês veem que assim demora um pouco, você tem que fazer upgrade do Mutalisk, você tem que destravar, tem que fazer evolução, então uma coisinha assim que eu achei meio chato, não sei. Aí dá pra fazer também os upgrades dos Hidralisks pra algumas tropas, aí você pode enterrar eles eu acho. Aí você enterra ele, ele começa a soltar vários espinhos. Então tem uma variedade assim muito grande de tropas, então vale a pena você focar em qual delas você quer desenvolver. Aí terminou aqui a missão, é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo, deixe seu like, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu! Tchau! 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 Tchau!